Por aqui, pessoal, deixa o seu comentário, o que vocês acharam desse vídeo, é um risco grande, né, que o Brasil corre com essa relação com a China, eles querem dominar tudo, querem dominar o mundo inteiro, né, não vou muito falar aqui sobre isso, né, vocês já devem ter em mente aí qual é o plano para o Brasil, qual plano eles têm para o Brasil. O Brasil é simplesmente o país, né, o celeiro do mundo aí, onde tem a broca, o rango, né, Alckmin sobe o tom sobre falas, irresponsável de Lula e agradece força política. É, o Alckmin, na verdade, ele quer o lugar do Lula, né, será que o Alckmin seria melhor que o Lula? O que vocês acham? Já deixo aí também a opinião de vocês, né, se seria legal o Lula cair, o Alckmin assumir, será quem é o pior, né, dos dois aí? Deixa a sua opinião, vou estar encerrando o vídeo por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.